Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu trago para vocês mais um produto que você pode estar adquirindo aqui na Ruzan Parafusos e Ferramentas. Mas antes, se inscreve no nosso canal, curta, comenta e compartilha para mais pessoas estarem conhecendo a Ruzan Parafusos e Ferramentas. E se você quiser adquirir este produto com desconto especial, eu vou deixar o link aqui abaixo. E caso também você tenha alguma dúvida, vou deixar também o nosso WhatsApp. Agora vamos ver um breve vídeo sobre o misturador de argamassa da Vonder. Os misturadores de argamassa da Vonder também são fundamentais na construção civil, pois oferecem mais praticidade, ergonomia e agilidade na mistura de argamassa e outros materiais. Eles são utilizados principalmente no acabamento, como na pré-pintura, pintura ou colocação de revestimentos, pois facilitam a mistura de argamassa, gesso, tinta, cola, entre outros materiais, deixando a mistura mais homogênea e, o mais importante, reduzindo o esforço do operador. O MAV 1600 possui regulador de velocidade e eletrônico, além de dupla velocidade com acionamento mecânico, que facilita a mistura de acordo com a densidade do material. Lembrando que, para qualquer atividade, é fundamental o uso de EPIs. Com os equipamentos certos, o trabalho fica ainda melhor, não é mesmo? Na construção civil ou qualquer outra atividade profissional, você já sabe, a ferramenta é Vonder. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.